O Alisson perguntou, estou com uma dúvida, devo pegar frases prontas e aceitar como são, ou estudar as partículas e entender cada uma delas? O que você acha, Alisson? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Será que você já sabe a resposta? Então, eu não sei bem o que significa fazer isso, pegar as frases prontas e aceitar como elas são. Você pegando frases prontas, você pode pegar como modelo e você analisa essas frases. Aceitar como elas são, sem entender como elas estão funcionando, não ajuda muito. Você tem que entender como a frase está sendo montada e o que cada partícula naquela frase está fazendo. Você tem que analisar as partículas e você tem que entender cada uma das partículas. Não precisa, assim, entender muito profundamente de um ponto de vista gramatical, por exemplo. Ah, essa partícula é o objeto. Ah, essa partícula é um sujeito. Não precisa ir por esse lado, mas você tem que entender o tipo de coisa, assim. Quando a gente usa o verbo arimaço, a gente tem que usar o ni para marcar o lugar. Por exemplo, rei a ni arimaço. Quando a gente usa o a, a gente usa como tópico, para levantar o assunto do que a gente quer falar. Você pode fazer uma abordagem de partícula que seja uma abordagem mais prática e menos técnica, né? Uma abordagem mais prática. Mas você tem que entender o que está acontecendo naquela frase. O que você está querendo dizer com aceitar as frases prontas como elas são, significa você simplesmente decorar as frases, não vai ajudar porque você não vai conseguir decorar a língua japonesa inteira. Você só vai conseguir usar a língua japonesa se você realmente entender certos conceitos, né? Decorar tudo na força do ódio não vai dar certo, porque é muita coisa, né? Se fosse pouca coisa, você poderia fazer facilmente. Mas não é, são muitas palavras, são muitos candis, são muitas partículas, muitas possibilidades, né? Então, por isso, o que você tem que fazer, na verdade, na verdade, é o que você precisa entender. Então, não dá para fugir muito disso. Você tem que entender o que está acontecendo. Eu gosto muito de um livro, ele por acaso está aqui. Ele é um livro em inglês. Quem não conhece esse livro aqui, vale a pena buscar. Como dizer a diferença entre as partículas da língua japonesa, por Naoko Chino. É um livro muito bom sobre partículas. Essa versão que eu peguei está em inglês, eu não sei se tem versões em outros idiomas. Mas quem tiver dificuldade com partículas e quiser uma forma mais rápida, assim, também de entender, dentro do Kakumei, que é o meu clube de aulas, o clube Nihongo Kakumei, tem um módulo só de partículas. Tem umas 11, 12 aulas, acho, de partículas lá. E se você clicar aqui na descrição, se você olhar, tem nihongokakumei.com. Tem o link aqui, você pode entrar no link e ver como é que faz para você entrar no clube, se você tiver interesse de entrar e ver as aulas de japonês que tem lá. Tem, além dessas aulas de partículas, tem aulas de diversos níveis e diversos tópicos, focando bastante na questão da formação de frase, né? Está tudo lá. É só você olhar aqui na descrição. Tchau, tchau.